O Futebol O Futebol se converteu num negócio bem lucrativo. E o Torreiro, para quem não sabe, desde a infância é corintiano roxo. É isso? Não, não. Santista. Ah, Santista. Esqueci. Pô, produção. Acontecem essas falhas aqui na produção. Então, me explica isso, Torreiro. Você é apaixonado pelo Santos, a gente sabe do teu carinho, você escreve, você tem até livros sobre isso, né? E você acha que realmente o futebol é mais uma máquina de gerar dinheiro do que praticamente de cuidar da paixão do torcedor? Ah, não. Mas está bem misturado tudo hoje. Não chega a ser mais. Mas antigamente era muito menos o dinheiro, né? A importância e tal. Era alguma coisa mais lúdica, movido mais por paixão e tal. Hoje ainda tem muito disso por parte do torcedor, né? Por parte do jogador, da parte mais profissional do futebol, não. Aí é uma coisa monetária mesmo. Mas o torcedor, claro, é movido ainda a paixão. E um pouquinho nos jogadores e tal. Acho que ainda tem um certo resquício. Ainda tem gente que gosta de jogar em tal e tal clube, sabe? Se apaixona por uma coisa. Kleber no Palmeiras, por exemplo. O Robinho voltou para o Santos. Foi uma tolice ele ter saído, na verdade, né? Porque perdeu uns anos de carreira, que poderiam ter sido fantásticos. E ele passou só gastando dinheiro, ganhando dinheiro, gastando também, né? Ele poderia ter se divertido mais se ficasse aqui, eu acho. Mas você que se preparou tanto para chegar onde você chegou hoje, né, Torre? Você estudou, você leu livros, você trabalhou em vários segmentos. Você não acha que falta essa orientação para o jogador? A falta de estudo? Ele fica na mão de assessor, na mão de advogado? Às vezes ele vai muito novo para o exterior, aí vê que não é aquilo que ele pretendia logo de início e volta. Essa falta de assessoria, essa falta de estudo para o jogador, você acha que não atrapalha um pouco, Torre? Atrapalha, né? Eles acabam sendo muito usados. É uma turma, sabe, vê um cara esperto, assim, fica sendo o dono dele, né? E o interesse do empresário nunca é a felicidade do cara, é só o dinheiro. Então, quanto mais vender, quanto mais der errado e for vendendo, 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 é melhor para o empresário. Para o jogador, não. O jogador é o cara que está feliz, está jogando futebol, é um desses raros caras que trabalham no que gostam, né? Ele quer jogar futebol. Que nem o Dorival falou em uma entrevista que eu fiz com ele, é a única profissão que você trabalha para você mesmo, pela tua saúde, né? Ainda pode ganhar algum dinheiro com isso, né? Algum, é. Algum. Algum muito, é. Torreiro, vamos falar do seu livro, eu sei que o último bloco vai ficar curto, mas eu não posso deixar de falar. Esse livro que ele está trazendo aqui hoje, ele disse que não existe ainda, né? Porque ainda não está no livro aí. É, o Evangelho de Barrabás, ele não existe ainda, só existe esse piloto, né? Tá certo. José Roberto Torreiro e Marcos Aurélio Pimenta, é ele? É, é um livro em dupla. Eu já fiz dez. Evangelho de Barrabás. É. Editora Objetiva. Depois a produção vai estar mostrando aí para o telespectador. Torreiro, fala um pouquinho desse livro aqui, o que você pode dizer? O que o teu aficionado, o teu leitor fiel pode esperar desse livro? Bom, ele conta a história do Barrabás, que quem fez aí um bom catecismo lembra que é o cara que venceu Jesus. Na eleição ali, promovida por Pôncio Pilatos, né? Em Jerusalém, ele perguntou, quando lavou as mãos e tal, ele perguntou para o povo quem que ele salvaria, quem que ele deixaria livre e tal, e quem iria para a cruz. Tinha Jesus e Barrabás. E o povo escolheu esse tal de Barrabás, que ninguém sabe direito quem é. Ele é citado nos quatro evangelhos e tal, cada vez com um adjetivo diferente, ladrão, assassino, revolucionário e salteador, que é um ladrão de estrada, e só. Não aparece mais em nenhum lugar e tal. E ele ganhou de Jesus. Imagina, um cara que era mais popular do que Jesus, que fazia milagres, que tinha ressuscitado Lázaro, andado sobre as águas, ele tinha que ter alguma coisa especial. E a ideia do Marcos foi investigar, tentar inventar uma história, aprender como que era naquele tempo, e inventar uma história de um cara, o que ele tem que fazer para ser mais popular do que Jesus na época. E é isso que o teu eleitor pode... tem a parte de pesquisa que você faz e a parte da ficção, é isso? É, tem uma parte de pesquisa grande, estúpida, até de saber o que o pessoal comia, por exemplo, as crianças gostavam muito de grilos fritos com mel, né? Tá lá, parece que é inventado, mas não é, né? A parte mais real, mais esquisita, é sempre a real, no romance histórico. Você acha que desde aquela época, a pessoa com futebol, você torce sempre para o mais fraco, para poder ganhar isso? Não, não é essa tese, não. Não? Não é. Eu não vou dizer para não estragar o livro. Tá certo, a gente tenta, a gente tenta. Vai que alguém compra, né? Claro que eu vou comprar, tu. Aí eu não vou estragar, então, o final para você, mas não é porque eu era o mais fraco, não. Mas normalmente você escreve o livro sozinho. Como é que é escrever o livro a dois? É diferente? Não faz a pesquisa, o outro dá a ideia? Não, é uma estupidez, né? Porque eu trabalho a mesma, às vezes é o dobro e você divide o lucro. Mas é muito divertido. E no final é o que conta. A gente planeja junto o livro. Aí geralmente o Marcos faz a primeira versão, eu faço a segunda. Ele reescreve tudo, eu re-reescrevo tudo. Aí ele, eu... Aí quando a gente acha que está mais ou menos pronto, a gente senta frente a frente e vai lendo o livro e refazendo. Muitas vezes a gente para com isso e refaz tudo de novo, muda. Esse, por exemplo, ele teve 17 versões. Mudou muito. A gente mudou o narrador. Uma hora era um discípulo, outra hora era Maria Magdalena. Foi mudando bastante. Então, Toreiro, já que você não vai falar o final do livro, a gente tenta, né? Você vai ter que comprar o livro do Toreiro. Se você quiser saber o final. A diferença dos iguais. Passados cinco meses da visita do anjo, o imperador Otávio Augusto ordenou que se fizesse um censo de terras da Síria, da Judéia, da Indoméia e da Samária. Então ele é dividido assim por partes, então, Toreiro? Ele tem capítulos pequenos. Que é gostoso de ler, fácil de ler. Porque ele imita o Evangelho. O Evangelho é assim, né? O Evangelho tem capítulos pequenos, tal. E a gente tentou imitar. É como se fosse um Evangelho mesmo, contando a história de Barbaço. É um livro que a gente sabe que dá trabalho, mas é um livro curto. Acho que dá para você ler no final de semana, se ficar interessado em saber o final. Quer dizer, esse é que é o grande segredo de um livro hoje. Você fazer com que a pessoa fique interessada e tenha vontade de chegar até o final, né? Como a gente lê antigamente, né, Toreiro? Na verdade, o bom é que ele lamente chegar no final. O livro é bom mesmo. Você fica adiando, sabe? Você não lê. Fala, não vou ler tudo hoje. Vou deixar um pouquinho para amanhã, tal. Eu acho que é bacana, assim. Quando você lamenta que o livro está acabando. Você acha que a questão da internet ainda vai substituir o papel? Hoje em dia a gente vê livros na internet. Você ainda é aficionado pelo papel de você manusear realmente? Eu acho que o papel vai dançar. Vai ser tela, claro. Daqui a um tempo e tal. Mas isso não quer dizer nada, porque o papiro também dançou. E isso não foi um problema. Tá certo. E você se relaciona bem, né? Porque você tem na internet, você põe alguns textos na internet. Você gosta disso, né? Muito. E dá mais possibilidade, por exemplo. Você tem um livro naqueles e-books e tal. Você vai ter desenhos mais baratos, sabe? A cor vai ser de graça. Você pode ter quatro cores no livro todo. Você pode botar muita ilustração e não só quatro como tem esse. Você pode ter música no meio do seu livro, se você quiser. Eu acho que o livro vai ficar um negócio muito mais divertido. Você foi dono de livraria. É muito difícil hoje em dia realmente colocar um livro nas livrarias, Toreiro? Ainda é muito caro, como você bem disse, a questão das fotos, da edição. A impressão ainda é caro ainda, né, Toreiro? Não é tão caro, né? Um livro custa 30 reais e tal. Na verdade, é uma ida ao cinema com um hambúrguer, né? E sendo que o livro dura mais tempo do que o filme e o hambúrguer. Então não é caro, se pensar bem. É uma coisa que a gente gasta normalmente. O problema é a falta de costume. Tem que a gente não ler. Toreiro, sabia que o programa ia ficar curto. Deixa eu ir para as suas rápidas conclusões finais. Obrigado mesmo, viu, pela gentileza de ter vindo ao programa. Ah, foi muito divertido, muito bom. Lembrar aqui dos tempos de outrora, quando a gente roubava provas e tal, da escola. Foi muito bom. Não lembro disso não, isso aí a gente está falando, hein? Toreiro, obrigado, viu? Falou, obrigado. Eu vou ser nosso telespectador e, infelizmente, o programa chega ao seu final. Mas você já sabe, na continuidade você fica com a reprise de sábado. O programa de Direito de Cidadania agora sim. Dois inéditos, programa feito com carinho para você, sem juridiquês. Não saia daí, voltamos já. O programa de Direito de Cidadania agora sim.